Fala galera, bom dia! E aí, pronto pra mais uma? Eu tô, já esquentou, desde cedo saindo de casa pra mais um rolé top aqui na cidade. Mais uma rota bacana, hein? Pra vocês conferirem aqui no canal. E hoje tem novidade, hein pessoal? Dá só uma olhadinha aqui, mostrar pra vocês. Olha aqui ó, uh! Pode ficar. Galera, essa bike aí, primeiro teste meu hoje com ela. Primeiro rolê, as primeiras impressões sobre ela, digamos assim, hoje. A Biguel 7.6 enviada aí pela Odd. Uma parceria com a Odd aqui no canal, eles enviaram essa bike pra gente fazer uns testes. Tô pedalando hoje com ela pela primeira vez. Esse pedal aqui vai ser uma rota aí de uns 60km mais ou menos. Quantos, Ricardo? Quantos de altimetria? Vou mentir, uns mil. É, uns mil de altimetria aí. Então, nesse pedal já vou tirar algumas impressões dessa bike, já vou ver como é que ela se comporta. Depois eu vou falar aí pra vocês em mais detalhes, fica ligado aí. Vai rolar bastante conteúdo aqui falando em mais detalhes dessa bike aqui, que eu tenho certeza que muita gente tá interessado. Mas vamos falar da rota de hoje. Vamos passar por subidas, descidas, estradão aí, naquele visual de sempre, aquele visual top. E claro, né? Como é sábado, a gente termina onde? Café na Veneza. Uh, é isso aí. O sábado é pra isso, é treino e café. Então, bora com a gente aí que hoje o vídeo vai ser top. O sábado é treino e café. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. fala galera vou pegar um pouquinho de água aqui e dá uma palavrinha rápido de vocês eu tô aqui na gruta são giraldo faz parte do nosso perfil jogar legal ele só bacana tem que essa essa fonte aqui alguns dizem que pode outros que não a gente sempre para aqui pega essa agulha aqui tá é só para garantir e aí o pessoal já pegaram ali na água na na fonte do viver ali a água é com gás ali já é isotônico direto e abençoada é isso aí a bike feijou também e essa no pedal errado vamos fazer uma vaquinha galera vamos ajudar é que vai comprar um celular vai ter um iphone galera nós vamos fazer um daqueles utilizado lá pelo pessoal na guerra lá para ver se dura porque não eu quero mostrar para vocês pessoal é uma das partes mais bonita onde tem uma das vistas mais bonita galera desse trajeto é exatamente aqui ó ali galera aproveita para tirar foto e aí e aí e aí e aí e aí e aí Música Vai, não precisa ver Música 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 Bom, aqui ó Lá vai o primeiro like Que a descida foi massa Música 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 Dá-lhe que eu te pego aqui na frente Vai aqui, vai aqui Motor Nós estamos na região de Ciderópolis ainda Indo para a direção da Cachoeira do Bianchini É uma cachoeira muito legal Que nós vamos ali conferir também Bom galera, dá uma olhada aqui Agora a gente está na Cachoeira do Bianchini Um trechinho muito legal de se parar para dar uma conferida Não dá até para passar com a bike aqui tranquilo Eu só não vou botar fé naquela taba de madeira ali Que eu não sei não A tecla ali vai aguentar a hora que eu botar a bike ali Mas o resto é tranquilo Vou mostrar aqui para vocês aqui Vocês conhecem também um pouquinho né Vamos ali Galera parada agora aqui no lugar a gente sempre para fazer aquele lanche O pessoal costuma às vezes pedir para me mostrar as bikes da galera que pedala com a gente Em breve até vou mostrar Mas vou aproveitar e mostrar o que eles comem né O Ricardo, aí É pouco É pouco? Só lanchinho Olha aqui Duas cucas Esse caputino aqui que parece mais uma taça de sundae Ele pediu tanta coisa que a moça foi lá para dentro ainda para ver se sobrou para nós Nem sei se sobra Agora a Beatriz A Beatriz está comportada Caputino passado Ainda bem que eu não pedi dois Bota o leitinho aí Bota o leitinho Olha ali Olha isso aqui cornetendo né Nada mais alguém pediu dois Deixa acabar o vídeo para eu ir lá pegar o resto Olha galera eu sou mais modesto então é só essa cuquinha aqui É uma cuca de palmito pessoal Já comeram isso? Cuca de palmito? Pois é aqui tem É só vim aí Aí ó O Ricardo já está na terceira Essa aqui é de frango Não é? Já desejaram na tua né? É Não tira os olhos dela Daqui a pouco a gente continua Galera agora a gente vai finalizar aqui com a descida do Morro do Caravajo É sim Descida muito top aqui É de asfalto Mas é top É bem boa essa descida Para a gente finalizar ali E voltar para casa O treino foi bom Rota top aí para caramba Não esquece que está aqui na descrição E aí pessoal como é que foi? Foi top? Massa Foi legal? Foi bom Show? Show do pedal E olha Não esquece que muito em breve Vou dar os detalhes para vocês aí De como que foi Pedalar hoje pela primeira vez Mas vai ter muita coisa É muito detalhe Que a gente vai falar ainda Sobre a Odd Bigwell 7.6 Descobri algumas coisas bem interessantes Para falar para vocês Fiz algumas comparações Vou ainda Preparar muita coisa aí Vai ter review Vai ter teste Eu sei que vocês vão curtir bastante Então não esquece aí Se você ainda não está inscrito no canal Se inscreve E tem que ativar as notificações Para saber quando Que esse vídeo vai sair Beleza? Se vocês gostaram do vídeo de hoje Não esquece de deixar um like aí Ajuda bastante o canal E fortalece bastante o nosso trabalho Beleza pessoal? Até a próxima Calma aí Não acabou Vou filmar a descida E aí depois encerra Bora Não esquece de deixar um like Não esquece de deixar um like Valeu galera Beleza? Até o próximo vídeo Falou Abraço para todo mundo Tchau